Música Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo Ontem eu tava lá, folhando meu Instagram, eis que eu me deparo com esse vídeo aqui Música Como eu não manjo muito dessas coisas, eu já fui e mandei pro meu parceiro Juan Magyver aqui do Youtube, o pessoal do Guia das Coisas Falei, irmão, que legal esse negócio, do que que é isso, o que que é feito Aí ele me deu uma explicação tal, juro, uma hora depois, exatamente uma hora depois Ele já me mandou esse vídeo aqui no Whats Tem que encostar lá atrás, tá pegando só na pontinha, tá cortando o cabo Isso foi ontem, de ontem pra hoje já, teve um upgrade aqui no brinquedinho Já tá todo com um mecanismo de ativação segura, todo bonitinho Tem até um tratamento rústico aqui, ó No vídeo de hoje a gente vai testar isso aqui esquentando várias coisas Deixando elas incandescentes e, é claro, destruindo várias coisas também Só pra mostrar pra vocês, vamos fazer uma demonstração aqui Da velocidade que isso aqui aquece uma moeda Bem no parafuso, tão vendo? Tá no esquema Pode ligar? Pode ligar Olha que louco Igualzinho do Insta O cara deve ter usado a mesma coisa É, um circuitinho, muito simples de fazer Olha aí Deixa aqui não tem mais um pouco É, deixa ela ficar em full incandescentes Nossa, a cor na câmera fica diferente Aqui ao vivo tá laranjaço Na câmera tá meio amarelo Parece malgão do padrão Tá ligado, é Sim, senhor Vou pegar Ó, e olha o que a gente vai fazer agora Nossa Olha aí, você tá colocando contra as fibras ainda, hein Nossa Ficou Olha isso Bom, deu pra sentir, né A velocidade que o negócio esquenta E quanto fica quente Ó, ainda tá pelando o negócio E detalhe, conta pra gente, Roa Como é que foi feito isso aqui Como é que você fez tão rápido esse negócio E do que que é feito Isso aqui é bem simples É um trafuzinho de micro-ondas Eu só tirei o secundário, que é de alta Deixei o primário E passei uns fios nele Aí eu fecho o curto aqui E já era É como se fosse uma sóda pronta É, na real Eu não entendi nada Talvez É tipo uma lâmpada No filamento antigo Pô, ótima explicação, irmão Então Tem um experimento muito legal A gente vai aquecer essa porca aqui Vamos começar por esse E a gente vai dar umas marretadas nela Tentar transformar ela em uma moeda Um, dois, três e Olha, já tá perdendo o brilho Não tá Ó, ó Tá ofuscando a menina Caraca, véi Nossa, vai muito rápido Ó, com o maçarico Acho que ia ter que ficar uns dois minutos Pra deixar o negócio assim Ó, a câmera não tá fiel à realidade Tá, tipo Laranja parece lava o negócio Nossa Tá bom Olha só Parecia aqueles vídeos de máquina De indústria chinesa satisfatória Que tá batendo assim, ó Não sei se dá pra ver Dá, pô Coloca aqui Tá quente, hein, vende Aquela eu tô ligado Dá pra fazer mais nessa Deixar ela mais chapada Isso com um martelinho Olha só Tá queimando a mesa Não sei se vocês estão vendo a fumacinha Tá quente, hein Nossa, é verdade, né Tá queimando Topo demais Primeira coisa que a gente vai Destruir e derreter Essa pilha de copo de isopor aqui Eu acho que se a gente tacar A porquinha Ou uma moeda aqui Ela vai atravessar tudo Todo mundo de óculos de proteção Eu já dizia o clássico Pensador do YouTube Segurança em primeiro lugar Vamos lá Deve estar demorando papo De uns 15 segundos Pra ela ficar full incandescente Parecendo uma praza Vamos andar Ó, dá pra ouvir Tinha que ter uma câmera Filmando de cima lá Parou Fez um buraco redondinho Nossa, ficou Engraçado o buraco aqui, ó Joga a outra Vamos ver quanto você atravessou É que você jogou ela de lado, né Acho que se você jogar assim Ela caiu, ela de lado Saiu 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 Aí Demorou, mas chegou Tava filmando, ó Ela virou de lado pra sair Aqui nos últimos, ó Ela virou Mas varou tudo Uma moedinha, hein Leve pra caramba Muita pouca massa Tem um outro A gente vai fazer uma pilha mais alta E mais densa A gente tá com essa placa De 5 centímetros aqui A gente vai cortar E fazer uma pilha enorme E vamos tacar a porca Pra ver se ela vara tudo Quero ter o prazer aqui Nossa, é instantâneo Olha isso Tá vermelhão Deixa eu esquentar um pouco a pontinha Ela tá cortando a tapa Nossa, é verdade Tá desfazendo a faca Acho que tá suficiente já Vamos ver Nossa Parece que eu tô passando na manteiga Olha Nossa, é muito satisfatório fazer isso Na moral É Até vai O problema é passar essa parte da faca Nos copos Viu? Tá acertado Tá, mesmo assim Nossa, isso deve ser muito legal Muito gostoso Essa foi uma cena extra Que eu decidi fazer aqui agora Peraí Antes de continuar Tem um recadinho Do nosso patrocinador Do vídeo de hoje Que quem que é? Quem será? É claro que é o ilustríssimo Bang Energy Dream Patrocinador oficial Aqui desse canal Essa marca de bebidas energéticas Que não tem caloria Não tem carboidrato Não tem corante artificial E o gosto é bom demais Na moral Tem gosto de Cara, não tem gosto de energético Tem gosto de Refrigerante gourmet Isso aqui Bom demais Lembrando que a Bang Ainda não existe Nos supermercados comuns do Brasil Você só pode comprar Através do site E vocês tem 25% de desconto Com esse meu código Que tá aqui aparecendo na tela Muito obrigado Bang Por patrocinar esse vídeo Esse canal Vocês ajudam demais Na nossa produção Aqui do Barone Lab E é isso aí De volta pro vídeo Vamos fatiar isso aqui Agora Fazer aquela pilha alta E soltar a porquinha Pra ver se atravessa tudo Olá Vamos fazer só um corte aqui Pra eu sentir Wias Tá muito fácil Não, parece que Eu tô passando no ar A moeda Tá uma cavada assim É Acho que depois de passar Se eu soltar Ela ainda vai varar tudo Olha, olha, olha Olha, olha Dá pra postar Corrida de moeda Cada um Não, e ela tá virando Mano Ela tá virando Ela tá andando Acho que já varou Hein Varou Muito louco Vamos ver o que é o próximo Da lista aqui Ó, dá pra colocar ela direto Aí, né Não vai Mas eu sei Vamos pegar uma moeda E a gente taca a moeda Na porta de aço Derretei um pouquinho ali Tá borbulhando É, porque eu ganhei em cima do bomba Tá borbulhando Ele tá fogo fogo Vamos lá Ó lá, tá pegando Pra você ficar segurando Aí, ó Aí, ó Aí, ó O que eu vou fazer? Aí, ó Aí, ó Aí, ó Esse buraco aqui Acabou de... Olha só Isso aqui é tudo bom bril, ó É, é o respingo do bom bril Olha as marcas Só tem que lembrar que, galera Não faça isso em casa, tá? É Jamais faça isso na casa de vocês Ó, tava analisando o que aconteceu Aqui na mesa, ó Se você fechar bem a imagem Você vê que os pedacinhos de bom bril fundiram Olha como esse aqui penetrou na mesa, ó Tá vendo? Olha aqui na minha mão, ó Que virou Parece tipo uns chumbos de fragmentação de projeto Olha esse aqui Fez até uma bolinha perfeita, ó Parece bolinha de solda Acho que só com oxigênio puro pra acontecer isso Porque todos os experimentos de bom bril Que eu já fiz eu nunca vi Ó, vamos pro próximo aqui Tô pensando São tantas opções que a gente tem Sabonete eu acho que vai ficar legal, hein? Ó, vamos lá Vai ser com a porquinha Verso o sabonete Soltou aí, ó Ó lá Eita Eita, pô Tá pulando Ó lá Nossa Cuidado que vai passar não Caraca, pô Ô, isso aí é legal A gente pegar em câmera lenta, hein? Vou ter que pegar uma Essa vale a pena Não era pra... Era o que aconteceu no micro-ondas Que era pra acontecer no micro-ondas Ah, aquela parada lá Ó, essa ficou muito legal Eu acho que fez tipo um Lidenfrost ali Entre a porca e o sabonete Que ela ficou quicando Vamos pegar a super câmera lenta E deixar a imagem bem fechada Pra ver esse contato Que eu acho que essa é uma que vale a pena Vamos lá, cena 2 Agora com a super câmera lenta aqui 1500 frames por segundo É muito da hora Como vai mudando de cor, né? Com a luz vai dar pra ver o laranja agora Na câmera, não sei Tá mais lá, né? Tá Tá Caraca Vamos ver aqui O que que rolou Bom, ficou bem legal a nossa imagem, né? Deu pra ver ali os efeitinhos Parece até um pouco óleo na panela pulando ali Quando eu fui pegar o carregador da nossa luz Na mala eu encontrei esse isqueirinho aqui Vamos ver Será que pega fogo se você tá com a porta aqui? Deixa eu pegar Eu acho que vai explodir Eu acho que vai explodir Legal Todo mundo protegido Estamos no esquema Eu vou fazer com a moeda Pra ter uma superfície melhor pra foliar Só furou, mas não explodiu o isqueiro Eu acho que não pega fogo Se pegar Se pegasse o que ia acontecer Ia tacar fogo no plástico E o plástico talvez acender esse gás Mais um isqueiro aí Podemos tentar mais uma, vai Mais um isqueirão Essa vez Vai tá incandescente Assistimos aqui Ficou bem legal A primeira explosão né Deu pra ver aquela bolinha de fogo formando Curtiu demais Valeu a pena a gente ter repetido essa cena Ter conseguido pegar a super câmera lenta Essa micro explosão Fizemos aqui um montinho de biribinhas Vamos tacar uma moeda quente Tem um pouquinho de pólvora também Vamos ver o que vai acontecer aqui Agora tá quente hein Pode abrir Caraca Tô bom Tô bom Aê Gostou a super câmera lenta E ó Vamos gravar agora um vídeo insano pro canal Guia das Coisas A gente vai fazer aquele trilho da faca Que eu já fiz aqui um vídeo no canal Só que dessa vez a gente vai deixar a faca incandescente Vermelha E vai fatiar várias coisas Vai lá conferir Porque dessa vez eu só vou gravar pro canal Guia das Coisas Não vai ter vídeo aqui nesse canal Então confere lá Tá aqui no comentário fixado No primeiro link E é isso Espero que você tenha gostado Deixa o likezinho Tô me ajudando Pra você Valeu Fui Tchau Tchau Tchau